Vamos nessa! A transmissão começa aqui no Edirad estéreo em Manchester. Eu, Gustavo Vilani, tenho o prazer de apresentar o comentarista Caio Ribeiro. É Manchester City. Gol, trabalho de Munique. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. De Bruyne em campo. Carrasco do Brasil na Copa de 2018 na Rússia, Caio. Você tinha que lembrar, né? Um dos mais criativos e decisivos meio-campistas do futebol mundial. Qualidade de passe, visão de jogo, craque. Joga demais. Caioba, na Premier League de 2018, Manchester City do Guardiola foi encarar o Liverpool do Klopp no Enfield e parecia outro time. Foi surpreendente, amigo. Lembra? Lembro. Surpreendente porque o Guardiola sempre foi super ofensivo. E dessa vez preferiu empatar o jogo, mudando totalmente a postura do time. Pra você ter uma ideia, foi um dos jogos com a menor posse de bola do City sob o comando do Guardiola. E o time chegou a ficar 62 minutos sem chutar no gol. Placar final não podia ser outro que não um 0x0. Proto dos jogos com a menor parte. Tô com medo. Estou aqui hoje em sério. Pai boas! Obrigado.